Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu troco pra vocês um vlog pro canal. E esse vlog, ele é um pouquinho mais sério, ele é um pouquinho mais informativo, mas ele é bem necessário, tá? Então escuta ele até o final antes de você colocar sua opinião nos comentários, beleza? Bom, vamos lá. Eu falei sobre, no título do vídeo, né, sobre criador de conteúdo e se os criadores de conteúdo são vagabundos. Ou seja, se eles não trabalham, se eles são preguiçosos, se o trabalho deles não tem valor. Em primeiro lugar, a gente precisa definir o que é criador de conteúdo, né, porque muita gente não sabe. Eu poderia ter colocado no título do vídeo, youtuber, só que youtuber é o cara que faz vídeos para o YouTube. Só que existem várias outras pessoas que trabalham nesse meio da internet. Tem o pessoal que trabalha, por exemplo, escrevendo texto pra site, pra blog. Tem o pessoal que trabalha criando imagens e memes pra Instagram. Tem o pessoal que faz TikTok. Pessoal que faz live na Twitch, no Facebook, em todas as outras plataformas. Tem o pessoal que trabalha mexendo com Twitter. Tem o pessoal que trabalha fazendo ilustração, fazendo tirinha, criando história, criando fanfic, todas essas coisas, né? Então existem vários tipos diferentes de coisas que podem ser feitas. E todos esses são criadores de conteúdo. Conteúdo é justamente isso. São pedaços digitais. Pode ser um podcast, pode ser um vídeo, pode ser uma live, pode ser um texto, pode ser uma imagem. Então todas essas pessoas, elas fazem esse tipo de produção. E isso é um criador de conteúdo. A gente tem no Brasil, infelizmente, a maior parte das pessoas não trabalham com o que gostam. A maior parte das pessoas trabalham com coisas que as deixam infelizes, as deixam tristes. E por isso, nós criamos uma cultura no nosso país de que você não pode trabalhar com algo que seja, entre aspas, mais simples. Algo que seja mais leve. Algo que te deixe mais alegre. Então muita gente trabalha em serviços que são difíceis sim. Pessoal que trabalha em construção, cara. O dia inteiro correndo, levantando peso, levantando pedra. O pessoal acorda às 5 da manhã, chega em casa às 10 da noite, está sempre cansado. As pessoas que trabalham com limpeza. As pessoas que trabalham com enfermagem em hospitais. Galera que é vendedora. Sabe? Tem uma série de empregos que sustentam a nossa sociedade, mas que as pessoas não gostam. Sei lá, por exemplo, telemarketing. Você não gostaria de trabalhar lá, mas às vezes tem pessoas que precisam para sobreviver. E por conta disso, criou-se esse mito. De que se você trabalha com algo que você gosta, então é errado. A gente tem também o mito no Brasil de que ganhar dinheiro é feio. Não pode. É errado. Se você ganha dinheiro, você não é humilde. Você não é correto. Você está esbanjando em cima das outras pessoas. Ou você é desonesto. Tem todos esses mitos, né? Que estão colocados em nós. E eu não falo só de vocês. Eu também tenho. É claro que eu também tenho. Tem coisas, às vezes, que eu vejo que eu não consigo compreender. Mas não é por isso que eu vou precisar desvalorizar. Que eu vou precisar atacar. Quando a gente fala sobre criadores de conteúdo, pessoal, a imagem que quase todo mundo tem do lado de fora é de que a gente não trabalha nada e a gente ganha muito. E o nosso trabalho não tem estresse, não tem esforço, não tem problema, não tem ansiedade, não tem angústia. É simplesmente gravar um videozinho, fazer uma livezinha, tirar uma foto e pronto. Deu certo. Só que não é. Literalmente não é. Cara, existem pessoas que, sim, estão em fase boa do seu trabalho e recebem muito. Mas a maior parte das pessoas que trabalham com produção de conteúdo, criação de conteúdo, elas não ganham bem, cara. Elas não ganham bem porque os custos para fazer isso são muito altos. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu tenho um computador para editar vídeo que eu precisei comprar. Eu gastei 15 mil nesse computador. 15 mil. Mais 2 mil entre os monitores. Eu tive que comprar microfone. Esse microfone que eu estou usando agora, eu paguei R$1.400, R$1.600. Eu tive que comprar os consoles. Eu comprei um Xbox, comprei um PlayStation 5. Antes eu tinha o 3DS com placa de captura. Tinha o Wii U. Tudo isso é muita grana envolvida. E, basicamente, a gente tem que sempre ficar trocando equipamento, tá? Então, sei lá, eu tenho que comprar placa de captura. Eu tenho que ver se meu celular está funcionando bem. Eu tenho que contratar uma internet boa. Eu tenho que contratar uma internet diferente da que você usa. A gente, geralmente, paga mais por isso. Tudo isso são custos acionados, galera. Então, por mais que você ache que o cara que está produzindo conteúdo, ele ganha rios de dinheiro. Surpresa! Ele não ganha. E se ele ganha, ele é um dos poucos. Ele é um dos pouquíssimos caras que ganha bem mesmo. Esse trabalho de produção de conteúdo, galera, ele é bom. É claro que ele é. Eu não vou ser idiota aqui de falar pra você, ai, é muito horrível. Não. Só que ele é difícil, sim. Ele é difícil, sim, cara. Porque você tem que fazer muitas coisas sozinho pra que ele dê certo. Galera, eu, na imensa maioria da minha carreira, eu que gravei meus vídeos, eu que filmei, eu edito os vídeos, eu tenho que saber a editar foto, a mexer com rede social, a pesquisar sobre algoritmo e tagueamento. Eu tenho que responder as pessoas nas redes sociais, eu que faço minhas lives, eu que respondo meus contatos comerciais, eu que tive que criar uma empresa, tenho que pagar imposto, tenho que tirar nota fiscal, eu que tenho que negociar tudo, eu que tenho que verificar as coisas pra ir em eventos. Todas as coisas, sou só eu, cara. E isso é a maior parte dos produtores de conteúdo, é isso. A maior parte nós fazemos sozinhos. E se não fazemos sozinhos, nós temos algumas pessoas que a gente contrata, mas não é tudo. Porque não daria pra pagar. E esse trabalho, ele muitas vezes é muito, muito solitário. Muito solitário, cara. Porque pode parecer super demais você gravar um vídeo e ter milhares de pessoas te assistindo. Mas você não vê essas pessoas. Você até conversa, mas você não vê. Eu não tenho noção do público que me assiste, eu não tenho noção da quantidade de pessoas que me assistem. Porque querendo ou não, eu não tenho esse contato. Eu não tenho essa coisa de, sabe, de estar presente. E por isso se torna um trabalho muito complicado. Começou uma chuva muito grande, eu espero que não esteja pegando aqui, porque senão vai ser bem triste. Mas enfim. E é um trabalho que é mais difícil ainda, porque muitos criadores de conteúdo como eu, têm doenças associadas, psiquiátricas. Eu tenho depressão. Eu tenho ansiedade. Eu tenho símbolo do pânico. Então, todas essas coisas associadas à solidão, às vezes, não são fáceis. E além disso, tem uma coisa que é muito mais difícil do que todo o resto que eu falei. Vocês não pensem que a gente pode produzir tudo o que a gente quer e dar certo. A gente tem épocas. E tem épocas que a gente começa a perder view, perder inscrito, perder pessoas que estão te acompanhando. E você começa a desesperar. É como se você tivesse uma loja e parou de vender. E você tenta uma coisa, tenta outra, tenta outra. E parece que nada dá certo, cara. E esses momentos existem aos montes. Tem pessoas que todos os dias estão batalhando para continuar mantendo o seu sonho vivo. Para continuar mantendo essa produção de conteúdo ativa. E isso não é fácil para ninguém. E claro, eu sei que muitos vão falar que estão assistindo o vídeo. Ah, tá difícil, vai procurar outro emprego. Não, mas a maior parte dos produtores de conteúdo estão estudando, cara. Eu tô fazendo faculdade. Eu tô para pegar estágio também, cara. Para poder me especializar na minha área. Então, tudo isso nós estamos fazendo. Só que é uma pressão mental muito grande. E é muito triste você ter que escutar ainda de marmanjo. Que nunca, desculpa as palavras, mas que nunca trabalhou. Que nunca lavou uma louça na vida dele. Falar que não é trabalho. Que não faz nada. Que é coisa de vagabundo. Que nem deviam ganhar dinheiro. Cara, pelo amor de Deus, velho. Tipo, é uma inconsciência muito grande. Eu sei que é por parte da ignorância de você não saber. Mas você tem que medir as palavras quando você fala para as pessoas, sabe? Porque isso, para muitas pessoas, não importa. Mas para outras, machuca. E para essas que machuca, é complicado. Então, o criador, o produtor de conteúdo, ele trabalha muito, sim. Mesmo que você não goste do conteúdo dele. Tem muita gente que eu não gosto do conteúdo, galera. Tem muita gente que eu não concordo com o que produz. Mas isso não tira o mérito do trabalho do cara. É tipo uma música. Eu posso não gostar da música, mas eu tenho que reconhecer que o cara tem um trabalho bom. Entende o que eu quero dizer? Então, pessoal. Acho que a pergunta está bem respondida. Não é coisa de vagabundo. É um meio difícil. Ele tem suas vantagens, sim. Tem suas partes legais, sim. Mas é um meio bem competitivo que você tem que todos os dias se reinventar e inovar para poder vencer. Porque é um meio bem cruel. Em um ano, você está lá em cima. Lá em cima. E no outro ano, você está lá embaixo, no fundo do poço. Então, isso é bem difícil, bem complicado. E acho que nós temos que ter mais compaixão com o próximo e respeitar mais as pessoas. Se você não gosta de alguém, não acompanha mais, sabe? Tipo, não precisa assistir. Você não é obrigado. Bloqueia o canal do cara em todos os lugares. Não vai aparecer nenhum tweet, nenhuma mensagem, nem nada. Você não precisa conviver com essa pessoa. Agora, tipo, não vai despejar essa frustração em cima. Todo mundo trabalha. Todo mundo estuda. Todo mundo está tentando uma vida melhor. É o que todo mundo faz, cara. Está todo mundo correndo. Se a minha rotina é diferente da sua, não quer dizer que a minha seja mais fácil ou mais difícil. Elas só são diferentes. Beleza? Então, é basicamente isso que eu tenho para falar. E espero que vocês tenham gostado desse vlog. Espero que tenha feito sentido. Podem colocar nos comentários o que vocês acham, tá? Eu gostaria que fosse feito com respeito, por favor. Sem briga, sem ofensa. Estamos aqui para debater. E não para brigar. Tranquilo? Não, mas é isso aí, pessoal. Eu sou o Guilherme Odes. Vou ficando por aqui. Até mais e... Tchau, tchau.